E aí continua, continua em um a um, Auto Esporte Fingão aqui fazendo o primeiro jogo nesta tarde do dia 21 de setembro do ano de 2019 e aqui no estádio, no estádio Morirão, no bairro de Santo Antônio e nós estamos aqui juntos Muito bem Bora Agora Vou fora, Rui, que vai acabar Vou fora, Rui Alex, Alex É ruim, é ruim É ruim, é ruim 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 Você, você, você É ruim 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 E aí